Meu Pai Aos seus filhos Mostre o lugar Onde o sol do amor Brilhar Clareia o caminho E quem passar Por ali Saberá Jesus é amor Nos estende a mão Quer entrar E ficar Para sempre No coração Suas palavras Nos conduzem E deixam Enfim Em nossas almas A semente do amor Ah Como é sublimir Ouvir Sobre a salvação E entender O que é preciso Saber Que Jesus É amor Só Ele nos traz Amor E paz Faz Faz bem repetir Jesus É amor É salvação Abre Abre o coração Abre o coração E deixe-o Ficar Morar 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 Pra sempre do coração Jesus é amor 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 sim eu sei que ele é amor ele também é luz Jesus 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 quando você sentisse só e na garganta aquele nó não se desespere não ele estará acredite Jesus é amor amor onde estiver você ele estará acredite 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 é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto